Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch É na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game Vou deixar o link aí na descrição para vocês Tem jogo que tem final mais falso que a EA prometendo jogos sem microtransação Eles tem vários roguitos por aí que tem o esquema de fazer um final falso Às vezes para dar uma zoadinha no jogador, para dar uma trollada nele para ele ficar meio bolado Falar, pô só foi isso aqui o jogo mano, estou ferrado, paguei por um jogo E tive esse final merda Pois é, esses jogos aí trollam bastante os jogadores E a gente vai falar deles aqui Alguns jogos aí que tem finais falsos Finais que trollaram e que muitos foram enganados Eu fui enganado por alguns desses jogos aqui E que depois eu fui descobrir que tinha realmente um final verdadeiro E tinha coisas ali a descobrir, história e etc É, temos um protesto aqui, jogos que enganaram a gente com finais falsos Então antes de começar o vídeo, dê seu like e se inscreve aqui no canal Rapidinho aí, dê grátis e não é enganação Pelo menos vocês vão receber vídeo mesmo Agora vamos embora para o vídeo Eu vou começar com um jogo que foi o final falso que mais me marcou na minha vida Castlevania Symphony of the Night Isso não é algo exclusivo do Symphony of the Night Das franquias Castlevanias Mas foi o que me pegou ali no bote da cobra Porque esse jogo aí, ele é incrível Todo mundo já conhece a reputação de Symphony of the Night Você tem aquele castelão bonito com aquele level design Vampiros, monstros, etc Aí, quando você chega na parte que você encontra o Drácula lá no início do jogo Você encontra o Richter Belmont Que inclusive é o cara que tá preso lá no castelo Que você foi pra lá E aí você luta com o cara E você derrota ele Ele é uma espécie de chefe mesmo Você derrota o cara E aí o jogo acaba Entra nas telas de crédito E cara, isso acontece com não muitas horas de jogo É mais ou menos lá pra metade do jogo que isso acontece E eu fiquei bolado na época que eu joguei Falei, mano Como assim, cara? O jogo já acabou? Só isso aqui, o jogo mesmo? Eu achei que tinha mais coisa Muita gente falou tão bem nesse jogo Meus amigos falavam Oh, Castelvania é muito legal E eu falei Pô, só isso o jogo ficou embolado Até então Que depois de um tempo que eu zerei Sim, aconteceu isso mesmo Eu fui descobrir Não tinha internet assim naquela época, amigos Eu fui descobrir que não era ali aquele final Eu não devia fazer aquilo Eu devia lá enfrentar o shaft Pra aí pegar um item E aí ativar o castelo invertido do Castelvania Que, inclusive, o castelo invertido O castelo se inverte todo pra quem nunca jogou É a melhor parte do Castelvania É, tipo, é aquela cereja que você deixou de comer Sabe, aquele bolo sem cobertura Era o castelo ali invertido Adicionava essa cobertura Porque é incrível você ver o poder do level design desse jogo Da criatividade desse jogo, né? E fazer algo tão legal Esse como inverter um castelo E aí eu descobri um novo mundo Eu falei Mano, isso aí eu tive que zerar de novo o jogo Eu descobri Mano, tem todo um aqui Um final novo pro jogo Né? O final verdadeiro Finalmente aqui Que eu não joguei nem 40% do jogo Pois é, mano Fui tapeado E é um dos finais mais fakes Que me pegaram aqui Esse ano também tivemos a nossa parcela aí De finais fakes também E foi com o Bloodstained Mas Bloodstained é do mesmo criador do Castelvania Então, desta vez eu estava munido aí com o Bait Eu não caí no Bait Eu não falei que o jogo era curto Porque eu já era meio que desesperado Depois que você joga os jogos do Iga Aí, né? Eu acho que... Não sei Teve gente, será que só fez o final ruim desse jogo? Não tenho certeza Mas com um pouquinho de busca na internet Você vê que não é aquele final E ele tem uma pegada bem parecida com o Castelvania mesmo Nesse estilo É o jogo todo é a pegada com o Castelvania Entre nós Mas ele tem um dos chefes ali Que é o Jebero Que você enfrenta ele Ele meio que está possuidão lá Ele é seu amigo Você enfrenta ele Você luta contra ele E você derrota ele E aí, o jogo simplesmente acaba Claro Você não jogou nem 40, 50% do jogo Quando você enfrenta ele Então Você tem que fazer uns esquemas meio loucos E não é tão fácil de descobrir assim, tá? Para poder ativar a continuidade real do jogo Aí você precisa pegar uma espada E essa espada No meio da luta com esse Entre aspas, chefe final Que te engana A lua ali do fundo do cenário Ela fica toda vermelha Aí você tem que atacar aquela lua com a espada Para revelar a verdadeira face do inimigo ali E aí Desbloqueia outras partes do jogo Outros cenários Outros mapas E um montão de coisa para você fazer Então também Um final falso Curioso E difícil de descobrir Entre mais ou menos O verdadeiro E que pode ter enganado muita gente também Fallout 3 também É um jogo muito legal Muito interessante Muito divertido Mas o seu final Cá entre nós O final base do jogo Ele não é muito legal não Até porque Você faz todas as coisas Que você tem que fazer no jogo E você fala Eu vou deixar para depois Para eu fazer isso aqui Só que Se você salvar o jogo Durante a missão final ali Durante uma parte da missão final E você não tem outros backups de save Já era meu amigo Porque o jogo ali Quando você termina de ativar o dispositivo ali Da purificação e tal O seu personagem simplesmente falece Sim Ele vai Começa a desmaiar Ele desmaia E morre E aí O jogo simplesmente é chamado Ali o final E o Fallout tem vários finais diferentes né Mas em geral Isso aí acontece sempre Com o personagem Aí aparece Uma história toda ali Do que aconteceu Dependendo do seu karma no jogo Se foi bom ou mal E aí tem o final Que é a cenazinha Que são o que diferencia Mas o seu personagem Ele cai morto mesmo Pelo menos É o que você achava Por sete meses É A Bethesda vez você acreditar Que o seu personagem principal morria Por sete meses Você teria que jogar O jogo do início De novo Se quisesse Fazer as coisas Que você deixou para fazer Porque Sete meses E depois Saiu uma DLC E nessa DLC Aí Simplesmente mostrava Que o seu personagem Estava em coma apenas Ele acorda de um coma Depois dos acontecimentos E aí Continua a série de histórias Dessa DLC Pois é Fez um final Meio zoado Para depois tentar Correr atrás Foi mais ou menos isso E Eu nem sei se teve gente Que chegou a jogar a DLC Quem jogou na época Talvez não E muitos acham aí Que simplesmente O personagem falece Mesmo no final E não acontece Eu acho que um dos finais Falsos mais criativos Vem do Hitman Pois é No Hitman Blood Money Tem um final Muito peculiar A gente tem uma personagem Chamada Diana Que a gente Confia nela ali E ela está explicando Sobre como a gente Fugir Ali no plano final Só que ela Ela dá um ataque De pelanca Ela ataca Seu personagem Com uma seringa Matando ele E aí você fica Meio que bolado Da vida Fala Pô mano Que traidora Desgramenta Essa mulher Sério Aí simplesmente O jogo segue Para o rumo Do final O que aparece O agente 47 Ali Deitado no caixão Ali mortinho Da Silva E aí Chega ela lá Ela coloca as armas Sobre o peito dele Dá uma bitoquinha Nele né E aí rolam As cenas de crédito E simplesmente Mostram ali Morto E falecido E o jogo Acaba É Se você não apertou Nenhum botão O jogo acaba Por aqui mesmo E você é tapeado Achando Que o final Foi isso Que o seu personagem Morreu Mas não Esse jogo tem um dos melhores Finais Simplesmente Pelo fato de que Se você mexer nos botões Você vai ver Que o seu personagem Está vivinho Pois é E ali as arminhas Que estão em cima Do seu peito São perfeitas Para um ótimo momento De vingança Naquele bendito funeral E aí A doideira Rola a sota Mano É tiroteio Para todo Contelado O personagem Levanta Todo mundo Fica louco E você sai Matando todo mundo No jogo É Acontece que a seringa Que a mina usa Lá no Hitman É uma seringa Que finge a morte Ela engana Eu já ouvi falar isso Em outros filmes Eu não sei como funciona Essa bagaça não Mas parece que para O coração da pessoa Algo assim E aí Ela dá uma bitoquinha Nele Mas A bitoquinha dela ali Estava com um antídoto Que fez ele acordar Durante aquele funeral Olha que loucura E aí O terror É generalizado Mas né Se você deixar passar A cena de crédito E não fazer nada Você cai no beijo Do final E acredita que aquele É o final verdadeiro Para sempre na sua vida É Você é tapeado mesmo Inclusive durante o tiroteio Toca Ave Maria Essa bela música Que até ateu gosta Essa música é linda Menino Automata É um jogo Que a galera Já meio Tá manjada Que possui vários finais E a proposta dele O estilo dele De jogo é esse Mas a primeira pessoa Que joga ali Não conhece muito Sobre o universo As franquias e tal Fica meio que bolada Quando vê ali O primeiro final O jogo tem Diversos finais De A a Z E alguns finais principais Que altera a forma Que você vê a história Acontecimentos diferentes Etc Grosso modo falando Aí no Nier Automata Tem o primeiro final Que é o que você vai jogar E você fica Você fica meio emocionado Você fala Meu Deus Tudo isso aconteceu É um final triste até E aí o jogo acaba Entra o trabalho de crédito Ali acaba E você fica Caraca É isso aqui Nier Automata É esse jogo aqui mesmo Porque foi curto É o que Três horas Eu acho que você faz O primeiro final Por aí Pouquíssimas coisas Pra fazer Você fica meio Fala Que potencial desperdiçado É esse mano Vou voltar A ver calcinha da 2B Por horas Eu acho que eu ganho mais Mas aí não Aí você descobre Até o jogo Te avisa depois Que existem Vários finais diferentes E aí você tem que fazer Esses finais diferentes Que é como parte Simplesmente Da mecânica Do core Do núcleo Da gameplay De Nier Automata E aí finalmente Você faz aí Os finais Que tem que ser feitos Pra você entender Melhor da história Mas pelo momento Que você vê ali Você fala Caraca mano Eu comprei um jogo Pra acabar aqui Só isso aqui Pra você ficar triste Mas não Não é isso não E bem Por último aqui Nós temos uma mençãozinha rosa Que é o lixo Do Superman 64 Mas ele não tem um final Que te engana O jogo te engana O tempo inteiro Porque ele tem níveis De fácil Médio e difícil E muitos jogaram No fácil o jogo Porque ele não tem Os benditos Daqueles anéis Que cara Esse jogo é horrível Pra você controlar O Superman É um parto E aí tem aqueles anéis Lá Que você não consegue Passar direito Então no fácil Você coloca aquilo Porque tira os anéis E você fica livre Pra voar pelo mundo O que é até legal Na ideia Mas aí você descobre Que pra ver o final do jogo Você aí tem que jogar No nível mais elevado Aí você vai lá E joga no normal Passa de novo Pela desgraça do jogo Pra chegar no final E ver que pra você ver O final do jogo realmente Você tem que jogar no difícil E bem Você vê o final do jogo Eu vou deixar o final aí Pra você Antes da gente terminar o vídeo Pra você ver Qual era o final do jogo Era incrível o final do jogo É Você jogava três vezes o jogo Pra ver esse incrível final Deixa lá Que no vídeo é nóis Ha, 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 ha Tchau 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 Tchau